Os conteúdos, quero comentar aqui com vocês, repercutiu uma das outras diversas falas interessantes do Edmilio Pinheiro à rádio Band News após a vitória do Goiás diante o Santos ainda no comecinho da semana. E outro ponto que o Edmilio tocou, que eu gostei dessa parte, quero trazer aqui para vocês, é falando a respeito do meio campista, o camisa 10 que chegou com a grande expectativa no Goiás, o Luan. 32 anos de idade, teve só 12 partidas com a camisa esmeralgina e acabou não convencendo. Ele até chegou a dar uma pequena explicação sobre os seus motivos que levaram o Luan a deixar o Goiás, apesar de não ter muitas evidências assim, abre aspas. Tivemos vários famosos como, por exemplo, o Luan e também o Sidney, que chegava até de van e motorista nos treinos e não deram certo. O Luan até hoje não entendemos ao certo porque ele pediu para sair, fecha aspas. Um trecho aí interessante do Edmilio Pinheiro dando conta sobre, perguntado, o elenco do Goiás hoje não ter muitas estrelas, ou até mesmo jogadores que já tiveram grandes passagens na Série A, até para a gente fazer um pequeno recorte aqui de atletas. Hoje dentro do elenco do Goiás até que deu uma melhorada, mas em relação a que disputaram, por exemplo, a última edição de 2021 do Campeonato Brasileiro, apenas o Auremir, volante que vem sendo titular nesses últimos jogos, e também o lateral esquerdo sábio, o restante ali todos os jogadores que já tiveram alguma outra passagem na primeira divisão, como o próprio Tadeu, a gente pode ver ali outras referências na própria zaga com o Lucas Alter, também no meio de campo com o Matheus Salles, o Marquinhos Gabriel que chegou agora, o Pedro Raul e o Vinícius, mas não eram jogadores constantes, se assim podemos dizer, ou estavam fora do Brasil, ou até mesmo na segunda divisão com o próprio Goiás. E quando perguntaram sobre isso, deu essa resposta que é verdade, o Luan, por exemplo, que chegou com uma grande moral na equipe esmeraldina, acabou não vingando, e segundo o presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, a entrevista lá na rádio Band News FM, valeu demais a rapaziada, não se sabe ao certo por que o Luan pediu para sair do Goiás. Ainda lá no dia 30 de abril, após aquele empate na terceira rodada do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro por 2x2, inclusive o Luan entrou bem naquele jogo, até criei uma expectativa ilusória, falei, agora é a hora do Luan, vai engatar uma boa sequência com a camisa do Goiás, acabou não acontecendo, entrou ali nos 25 minutos do segundo tempo daquele empate na Serrinha, e acabou pedindo para sair ainda no decorrer daquela semana. Ele disse que estava priorizando mais a sua família, enfim, até o momento não arrumou nenhum outro clube para a sequência da sua carreira, foi especulado em vários clubes, até mesmo essa sua volta ao Atlético Mineiro, que acabou não acontecendo, e até mesmo no Bahia, mas não houve nenhum tipo de proposta oficial ou algo dentro desses termos, e o Luan ainda segue sem time. 32 anos, melhor dizendo, no total, 12 jogos com a equipe esmeraldeira nesse ano de 2022, sendo grande parte deles lá no Campeonato Goiano. Não fez nenhum gol, também não deu nenhuma assistência, 2 jogos na Série A, 3 na Copa do Brasil e mais 7 no Campeonato Goiano. Foi titular em poucos jogos, né, diante o Anápolis, lá na sua estreia no dia 24 de fevereiro, também diante a equipe do Souza da Paraíba, outros jogos contra o Grêmio Anápolis, também o Kraken nas quartas de finais, Criciúma na Copa do Brasil e Porá e o Atlético Goianiense, né, aí sim, né, deixando de ser o titular da equipe esmeraldina. Então, um jogador que não conseguiu render o que a gente esperava. E esse elenco do Goiás, bem menos badalado do que, por exemplo, vários outros da primeira divisão, né, o próprio Havaí, o Coritiba, cheio de jogadores medalhões, não gostam desse tipo de estratégia, volto a dizer, né, é importante você ter jogadores que sim, conheçam a Série A do Campeonato Brasileiro, tem aquela experiência de vestiário, mas você encheu o jogador com esse tipo de contratação, a chance de dar algum problema é muito grande e o Goiás conseguiu achar essa boa receita de trazer jovens jogadores, enfim, alguns muito bons de bola, inclusive o elenco adotou muito bem o discurso do técnico Jair Ventura, as suas ideias, colocando em prática e fazendo esse excelente Campeonato Brasileiro pelo Goiás. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, essa tentativa, né, que não houve tanto avanças, assim, mas deixando claro que não conseguiu compreender essa saída do Luan até hoje do Goiás, se ele fez falta, enfim, se você criou também uma grande expectativa, o Luan que já havia jogado muita bola pelo Atlético Mineiro e também na Ponte Preta em relação a esse elenco do Goiás também, né, se você acha que para os próximos anos é melhor manter essa mesma linha de contratação, jogadores menos badalados, mas que cheguem com muita vontade e se destacam, né, dentro também da equipe Esmeraldina, ou é melhor vez ou outra trazer um jogador um pouquinho mais caro, um pouquinho mais medalhão, né, na casa dos 30, 30 e poucos anos? Deixa aqui embaixo a minha sua opinião nos comentários que quero ler o que vocês estão pensando.